Ô Diego, eles falaram também daquela viagem que foi questionada, obviamente, da viagem a Israel, né, o tal do spray milagroso, a gente já sabia que isso aí era uma coisa absolutamente fora da curva, né, porque uma coisa foi decidida pelo Bolsonaro, numa conversa ali, com essa turma dele, né, Felipe Martins e Afins, Eduardo Bananinha, e aí eles vão, o Ernesto Araújo confirma que foi o Bolsonaro, que mandou ir, ele tava, o Bolsonaro nessa época, inclusive, tava lá curtindo as férias, adoidado, né, aquelas férias que ele gastou uma pequena fortuna, e ele falou, não, nós vamos lá, mandou o assessor dele junto pra ir a Israel. Foram a Israel, e aí o Ernesto Araújo disse na CPI o seguinte, a comitiva teve apenas uma reunião pra discutir o tal do processo de imunização israelense, essa história aqui, tá? Ele, 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 ele inclusive, olha, foi questionado sobre o porquê do tal do Marcos Moura, o assessor do Bolsonaro, sem qualquer formação científica, ter participado da viagem. Aí é o seguinte, põe na tela aí, ô Freitas, aquilo que a gente publicou, que é documento oficial, que entrou no arquivo da CPI na sexta-feira, e a gente publicou lá, já na sexta-feira à noite, é, olha, olha o que os caras usaram, esse passeio a Israel. A comitiva que foi lá pra discutir spray milagroso, eles, eles acabaram, é, é, falando sobre lançamento de módulo lunar com Israel. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, essa gente está brincando com a vida das pessoas, repito, estão gastando dinheiro, rasgando dinheiro público e estão brincando com a vida das pessoas. Pare de acreditar nessas bobagens. Não tem spray, não tem conversa sobre spray, é tudo fake news, é tudo garganteio, tá? É tudo charlatanice. Agora o Brasil vai lançar um módulo lunar, aí os caras vão discutir spray pra Covid e acabam discutindo o módulo lunar. Ah, por quê? Porque não tem o que discutir, eles fizeram essa agenda oficial aí, é, pra tentar justificar a presença lá em Israel. Sabe lá o que fizeram? Sabe lá o que fizeram? Isso é tudo viagem de cobertura. É uma vergonha. E aí E aí Obrigado.